Elcorte Inglês e Filipe Gomes apresentam Super Delicioso Eu conto-vos como é que isto começou Então, estava eu tranquilamente a beber o meu chá quando... Não! Eu sempre sonhei ter uma série de Youtube com o Elcorte Inglês Oh oh! E lá fui eu a correr ao supermercado Tipo, em missão, sabem? Não vou mentir, meio taquicárdia Meio criança em parque temático E não dá para criticar, pois não, malta Porque bora lá, para quem gosta de cozinhar, vir aqui às compras É tudo o que se quer Acompanhem-me, vai ser delicioso Então, naquele telefonema que me fizeram, disseram assim Para o primeiro episódio, gostávamos muito que fizesse a tua receita favorita E eu pensei, começamos mal, porque eu não tenho receita favorita De dizerem, gostas mais da Julieta ou do Viriato? Gostas mais da mãe ou do pai? Do verão ou do inverno? Não, do verão ou do inverno não, porque eu claramente gosto mais do verão Verão forever Mas o que eu pensei a seguir, ok Quando me apetece uma coisa assim bem indulgente Quando eu não tenho muito tempo O que é que eu faço? Massa! E das massas, sim, há uma que é a minha favorita de sempre Carbonara Carbonara autêntica e autêntica Não leva natas Leva o quê? Exatamente Ovo, é o ovo que faz com que ela fique bem cromosinha, deliciosa Incrível Bom, também leva outras coisas Leva guanciale Se vocês não encontrarem É tolo, porque qual corte inglês tem Mas também podem pôr panceta E também podem pôr bacon E leva também um queijinho pecorino Que é de ovelha e é muito delicioso Bem, estes são meia dúzia de ingredientes, aliás Não chega Ovo, guanciale, pecorino, pimenta, massa Está feito Vamos a isso Primeira coisa que eu gosto de fazer Pôr a água a aquecer Só depois de estar a ferver É que juntamos o sal A quantidade deve ser aí Uma a duas colheres de sopa de sal Para cada litro de água Deve estar salgada como a água do mar Tenham isso em mente E enquanto a água está ali a aquecer Eu vou tratar dos ingredientes Tenho então aqui ao todo 200 gramas de guanciale Eu vou tirar aqui a parte do corato E vou tirar também a pimentinha preta O guanciale, ele não é fumado como o bacon Ele é curado com sal e com a pimenta Eu não tiro tudo, tudo, hein? Estou só a tirar mesmo o corato E agora tiro também este excesso aqui de pimenta Que não é necessário Nós vamos sim pôr pimenta, mas depois A maioria das receitas fala em 50 a 75 gramas de guanciale De guanciale por pessoa Eu acho que podemos pôr um bocadinho mais Porque gosto muito do sabor E fica assim com mais substância O sabor do guanciale é muito interessante Eu diria que ele está ali entre o sabor do presunto Assim mais serrano, sabem? E o sabor do terresmo Vamos aquecer aqui a frigideira Já está quentinho, portanto Vai lá para dentro Não, não é preciso gordura nenhuma Mas algumas receitas mais clássicas Dizem que podemos pôr um pouquinho de manteiga E a verdade é que eu já experimentei com a manteiga Fica sim delicioso Mas também fica muito mais calórico E o guanciale só por si Já tem muita gordura Portanto eu vou deixar a bola do nosso lado E vocês é que sabem Estão a ver que já começa a ficar translúcida A gordura do guanciale Não ponham o lume demasiado alto Senão vai queimar completamente E a carne que existe aqui entre a gordurinha Vai ficar muito seca Para quem não sabe O guanciale é a parte da bochecha do porco Panceta Lembrem-se de pança É a parte da barriga Aqui a minha água já está a fervilhar Portanto eu se calhar vou temperar a água E pôr já a massa a cozer Vejam sempre na embalagem Quanto tempo é que ela demora a cozer Porque varia de marca para marca Quantidades Normalmente contamos com 100 gramas Mais ou menos por pessoa Depois varia se vocês têm glose em casa ou não Esta massa que eu estou a usar É linguine O meu guanciale Já está bem crocantinho e delicioso Eu gosto assim Se vocês quiserem podem fazer um bocadinho menos E vou tirar uma parte para a taça Esta é a parte que eu depois gosto de pôr por cima de cada um dos pratos Enquanto a massa coze Vamos então finalmente tratar do nosso queijo Ele já está aqui a chorar Eu estou a ouvi-lo Ele está tipo Por favor, peguem-me Então tenho aqui Sei lá, são uns 300 gramas Eu só vou precisar de mais ou menos 100 gramas Usem um ralador fino Para que depois O queijo derreta E faça o tal creme Ao queijo juntamos finalmente os ovos Uma gema por pessoa E mais um ovinho inteiro Para deslaçar um bocadinho esta mistura Nesta fase O que vocês fazem E porque a massa está quase quase pronta É, pegam numa concha Pegam aqui num bocadinho da água Que tem muito amido E juntam aqui Mexendo Mas têm que ir mexendo, ok? Porquê? Porque a água está muito quente E os ovos Talham logo Se vocês não mexem Está ótima Aldente Atenção Muita gente acha que Aldente é a massa crua Não é? Aldente quer dizer No ponto Nem muito crua Nem muito cozida Ok? E agora vamos fazer magia E que magia é essa? Vamos tirar a massa daqui E pôr a massa aqui Na frigideira Onde fizemos o guanciale Ela ainda está quente Não demasiado quente O lume está desligado E quando passarmos a massa Podemos escorrer Mas também não demasiado Porque nós queremos Algum deste caldo Aqui podemos misturar Logo a coisa Porque vai ajudar A emulsionar Com a gordura do guanciale E agora juntamos Queijinho e ovo Cuidado Para não terem O lume ligado Olhem-me esta maravilha Eu não sei se vocês estão a perceber Olhem-me este creme Claro que sim Podem torná-lo um bocadinho Mais espesso Podem ligar o lume Muito baixinho E ir mexendo Até este ficar na espessura Que vocês querem Mas não arrisquem A que o vosso creme Vire ovos mexidos Isso não é de todo interessante Então agora vamos estraver Claro que sim Que há molho aqui em baixo Primeira vez que vocês tiram a massa Ela é meio egoísta E deixa muita coisa No fundo da frigideira Mas vocês vão lá E roubam Muito importante E claro A pimenta preta E pronto maldinha É isto A minha receita deliciosa De carbonara Que sim É uma das minhas receitas favoritas Eu espero que vocês gostem Que façam aí em casa Que deem um like aqui no vídeo Que partilhem E que apareçam na próxima Sai então E aí E aí E aí E aí E aí E aí